Fala Redbangers, não saiam daí Hoje o Lado B do Metal está imperdível Vou dividir com vocês as minhas versões Na minha opinião, do melhor Disco ao vivo de todos os tempos Até daqui a pouco Hoje o Lado B do Metal Tem uma tarefa bem fácil E simples Porque quando é banda do coração A gente fica mais tranquilo Não tem aquela pressão É bem leve E como todos sabem, o Ozzy é meu maior ídolo Depois do Leme Os dois Eu sou simplesmente um apaixonado pelo Ozzy Por tudo que ele fez na carreira Por tudo que ele representa para o mundo do Heavy Metal O Ozzy para mim é Deus É o Deus do... Sabe, é tudo para mim O Ozzy é simplesmente Fabuloso É uma figura ímpar Na qual eu tive a oportunidade de apertar a mão Dar um abraço Enfim Hoje eu vou dividir uma versão De um dos discos mais sensacionais de toda a história Para mim O melhor disco ao vivo de todos os tempos Na minha opinião Então assim, eu vou... Primeiro eu queria agradecer a todos Pelo carinho Lado B do Metal Só tem a crescer Com o apoio e o suporte de todos vocês Muito obrigado De coração Tá ok? Eu vou, antes de mostrar as minhas versões Eu estou com algumas surpresinhas hoje Mas eu vou... Vocês observaram que o Mad Men está aqui Está aqui acompanhando o episódio Dedicado ao Speak of the Devil E eu queria dar um crédito aqui Como eu sempre faço A Coneca Bones Esse bonequinho que é simplesmente extraordinário Depois no final do episódio eu mostro mais detalhes Vou mostrar a caixa para vocês Esse bonequinho simplesmente da Coneca Bones Rock Icons Justamente a turnê do... Praticamente aí do... O Die of Mad Men Juntando com o Speak of the Devil Tá ok? Então, inclusive a roupa que ele está aí A roupa que ele... Que ele está na... Na capa do disco, né? Na... atrás Enfim Depois eu mostro o bonequinho, tá ok? Então vamos iniciar aí Eu estou com algumas surpresas Acho que vocês vão gostar desse episódio Tá? Eu estou bem feliz Porque fazia muito tempo Que eu queria já ter gravado na realidade O Speak of the Devil Que para mim é um... É uma obra-prima Entendeu? Foi uma... Como todos sabem Era um disco para ser lançado Tem uma história triste, né? Também Por trás dessa época aqui 82 Teve o trágico acidente aí Do baixinho Do Franzino Como o Lemif chamava Franzino Range Roads Um monstro Um dos melhores guitarristas aí De todos os tempos E aí tem uma história bem triste Né? No Speak of the Devil Porque ia ser um disco Com o próprio Range Roads Ia ser um disco só com as músicas Da torneia do Die of Mad Men Entendeu? Ia ter obviamente as músicas do... Do Blizzard of Oz E terminou tendo um acidente O Ozzy resolveu continuar Fazer o disco Com o guitarrista Brad Gillis É... O que acontece? Esse disco aqui Querendo ou não Acho que todos sabem Foi uma... Até uma certa provocação Do Ozzy É... Com referência ao Live Evil Com o Gil Inclusive o Gil canta as músicas É... Da fase Ozzy Além das... Das dele, né? Do... Do... Heaven in the Hell E do Mob Rollins Mas deu ênfase Mais a carreira Do Black Sabbath Com as músicas do Ozzy Eu falo E aí o que acontece? O Ozzy resolveu lançar esse disco Em provocação mesmo Entendeu? Fez uma provocação Inclusive o Anão Que eu vou mostrar pra vocês Que todos sabem Que tá dentro da capa Que o Ozzy É apelidou De Rony Né? Uma... Indireta Uma sacanagem Né? Com o Gil Que o Gil era baixinho Então o cara pegou E o Ozzy Como é bem palhaço Falava Vou colocar o apelido Desse cara aí de Rony Do Anãozinho Entendeu? Então é isso É... A partir de agora Eu vou dividir com vocês Minhas versões aí De um disco Que querendo ou não Pra mim Bota o Live Evil No chinelo Sem desmerecer o Dio Sem desmerecer O Tony Homem Mas Essa época aqui O Ozzy tava no auge Mesmo com a morte Trágica do Randy Rodes O Ozzy tava no auge Da carreira aqui O Ozzy quando deixou O Black Sabbath Acho que o Tony Homem Nunca imaginou Que o cara ia formar Uma banda solo De sabe De tanto sucesso Inclusive Eu gosto mais do Ozzy Na carreira solo Do que no próprio Black Sabbath Embora eu amo Os discos do Black Sabbath Eu vou fazer episódios aí Da Black Sabbath Todos os discos Fazer dos Com o Dio Enfim Vamos lá Primeira versão Que eu vou dividir com vocês É bem especial É a versão do Speak of the Devil Made in USA Versão americana Maravilhosa Bem rara Vou tirar o plástico Pra vocês olharem O nível A capa é Laminada Uma capa laminada Olha só Que coisa linda Eu amo essa capa Uma capa Vou até fazer assim Pra vocês observarem Uma capa laminada Petição americana Inclusive Eu tenho esse disco Aqui há muitos anos E tem uma foto Que tem esse disco Aqui no meu guarda roupa Com os outros discos meus E tem ele logo De cara Só que Pra época Importado Era algo surreal Inclusive Meu amigo E compadre Binello Também conseguiu A mesma versão Que a minha Made in USA Tá Vamos lá Vou mostrar aqui O selo Jet Records Made in USA Como eu falei Uma versão muito rara Série Segunda Jet Records Não vou mostrar o outro disco Tá Ele é duplo Mas eu vou mostrar só um Mesmo selo A gente já ganha tempo Ok Disco simplesmente Deslumbrante Eu escuto Speak of the Dead Direto Direto Olha só Olha Eu adoro Essa contra capa Também Beatful Esse anão Aí Que era o Apelidado De Ronny Tá Versão Maravilhosa Americana Com uma Um detalhe Que todo colecionador Sabe Do que eu vou falar agora Inclusive Eu até conversei Há uns anos atrás Com um vendedor Que a gente sempre troca e-mail Um vendedor Que eu terminei Comprando o disco dele Há muitos anos atrás No Ebay E aí Ele conversando comigo Ele disse que Um dos itens mais procurados Por incrível que pareça De uma versão americana Do Speak of the Dead É esse simples encarte aqui Quem é colecionador Não compra Um Speak of the Dead americano Se não tiver Esse encarte Com esse logotipo Do Ozzy Esse morceguinho aqui Na realidade são dois Encartes Nada demais Para uns Mas para colecionador Se não tiver esse encarte Praticamente Perde muito O valor Do Play Ele me falou Que Já teve casos Aí do cara Desistir De comprar Porque não tinha encarte Então Esse encarte aqui É É uma mosca branca Esse encartezinho aqui Do Speak of the Dead americano Tá ok? Vamos lá Mostrar Uma versão bem bacana Speak of the Dead Speak of the Dead Na realidade não é Speak of the Dead É o grande E raro Se vocês observarem Aí Talk of the Dead Versão Made in UK Saiu em Londres Na Grã-Bretanha Na época Isso aqui é da época também Muito raro Pelo fato de ser Talk of the Dead E não Speak of the Dead Não vou abrir Praticamente a mesma coisa Ainda está com aquele Plástico de lacre Mas Para quem é colecionador Sabe que esse nome aqui Só em ser diferente Do Speak Versão Lá de Londres Já tem o seu valor Tá ok? É O selo Praticamente É o mesmo Jet Records Tá Então vou abrir também A contracapa Que é a mesma foto Com o anãozinho Versão Inglesa Raríssima Bom Vou dividir Se eu falei em raríssima Eu vou colocar um disco Agora na frente de vocês Que é mais raro ainda Do que o inglês E o americano Isso mesmo Quem tentou acertar aí Pensar Rápido Versão Japonesa Do Speak of the Dead Versão Suprema Simplesmente Maravilhosa Com obe Olha só Que versão Bonita Pessoal O selinho Mesma coisa Jet Records Porém Japonês Com obe E com um diferencial Que diferencial é este? O encarte É um outro tipo de encarte O encarte Com as letras em inglês E as letras em japonês Capa dupla O encarte são duas folhas Ok E tem Uma coisa bem bacana Nesse Nesse Speak of the Dead Japonês Que eu vou mostrar pra vocês agora Tá Ver se eu abro aqui Tá aqui O Haru Speak of the Dead Com o Compacto No Japão Eles lançaram Com o encarte diferenciado E com este Compacto Bem legal No lado A Tem a Mr. Crowley E no lado B Tem I Don't Know Ok Olha só que legal Só no Japão Pra capricharem Ainda lançar Uma versão tão luxuosa E ainda Com O Haru Compacto E ainda Se preocupam Até com a cedinha Pra Acoplar O compactozinho Pra não arranhar Tá Então pra todo colecionador Também sabe Que a versão japonesa Tem esse compactozinho A capa também É um diferencial O Speak japonês Ela é laminada também Vocês podem observar Tá E vamos lá Bom As versões do Speak of the Dead Dividi com vocês aí A Americana A inglesa Talc of the Devil E a versão japonesa Com O encaixe diferenciado E principalmente O compacto Agora O que acontece No Japão No Japão também Saiu O The Other Side Of Ozzy Osbourne Que é essa versão aqui Bem rara também É um EP Muito bacana Na realidade Isso aqui não é nenhum EP Ele tem praticamente 10 músicas Mas uma versão exclusiva Que saiu apenas no Japão E tem uma curiosidade Foi Tem até músicas Tem até músicas Saiu depois do Barco E tem um Tá Só que eles colocaram Praticamente Aquela mesma foto Do Que é dentro do Speak of the Dead Queria dividir com vocês Essa versão Que é bem bacana Um encartezinho Que é Simplesmente Sensacional Vocês vão gostar demais Esse encarte aqui Que é maravilhoso Olha só que legal The Other Side The Other Side Of Ozzy Osbourne Capa dos discos Blizzard Die of the Magic Pacific of the Devil E Barco Atemun Tá Também duplo Olha que legal O Japão realmente Capricham Como eu costumo dizer Capricham tanto Que Essa versão aqui Ela é bem rara Porque ela vem uns Não uns posters Não é que eu não posso dizer posters Mas Essas fotos aqui Sensacionais Vem dentro do The Other Side Olha que foto legal Olha só Deram uma mesclada Tem Handholds Ozzy E como eu falei Que músicas do Do Barco Atemun O grande Jake Lee Olha só Que versão bacana The Other Side Of Ozzy Osbourne Japonês Completo Com os Mini posters Olha só É No lado A Desse disco Aqui Para as pessoas Que querem saber Inicia Todas ao vivo Mr. Crowley I Don't Know Suicide Solution You Look At My Look At You You Said Out Que é aquela música maravilhosa Essa música é fantástica Do Ozzy Aí o lado B Entra com Barca Atemun One Up The Side Spider Que é também Bem rara Essa música Aí ele colocou A Paranoide E Em penúltimo E por último A Suicide Solution Tá ok? Então São duas versões aqui Da Suicide Solution Bem legal Uma com o Hentros E a outra com o Jake Lee Tá ok? Então Uma coisa bem bacana Que Muitos até desconhecem Mostrando Já disse esse disco Aliás Mostrei não Estava Com um amigo Aqui em casa E coloquei esse disco Porque ele nunca Nem tinha visto Esse disco Cara Nunca vi esse The Other Side Of Ozzy Osbourne Porque só saiu No Japão Então vamos lá Agora vou mostrar Um disco Também bem raro Esse aqui é um EP Tá? E esse aqui Tem uma surpresa Que Os amantes do metal Aí vão pirar Carro encerado A capa grossa De papelão Olha que legal Olha só É um EP Que inicia Com a Mr. Crowley E o Celeron E o Suicide Solution São só três músicas Tá? E aí Ele Essa versão aqui É canadense Olha o lado O lado B aí O lado B não A contra capa Selo Mesma coisa Jet Eu não mostrei Aquele outro selo Mas também a mesma coisa Tá? Do The Other Side Só que esse disco aqui Esse EPzinho aqui Tem um diferencial Ele está autografado Aqui Deixa eu ver se vocês conseguem Deixa eu deixar aqui E ver se vocês conseguem Ver o autógrafo Está bem aqui Esse disco está autografado Gente Nada mais Nada menos Pelo Lick Slake Ele mesmo Está até bem doente Está bem debilitado Somente Ele autografou A lenda Autografou Esse disco Tá? É uma coisa bem rara Um autógrafo Do Lick Slake Tá ok E Eu estou quase finalizando Eu vou Mostrar a versão Em CD Do Speak of the Devil Versão americana Muitos anos Esse CDzinho está comigo Olha que bacana Muito bacana É O Speak of the Devil Na versão DVD Que é bem legal Né Aí nesse aqui Esse show aqui Como todos sabem Já tem as músicas Não só do Black Sabbath Como Como é o Speak of the Devil Aqui já tem as músicas É Da Da turnê solo Né Da carreira solo Tanto do Blizzard Como músicas do Do Dive of Magic DVDzinho oficial Bem Bem legal Eu assisto direto Esse show Olha só Oficialzinho Com encarte Muito legalzinho Esse DVDzinho Adoro esse show Tá Bom É Estou quase finalizando Agora Vou mostrar o pôster Esse pôster aqui Inclusive Eu vou Fazer uma surpresa No final Tá Aqui é uma foto Do Do Ronnie Grande Ronnie James Dio aqui Posteração 3 Sensacional Está comigo Há muitos anos Eu tenho Acho que tem Três dele Eu tenho Três pôsteres Desses Todos da época É Isso aí Vou finalizar O vídeo Com o bonequinho Do Ozzy Osbourne Vou mostrar Para vocês Aqui Saíram Como o speak of the deck Então Esse boneco Aqui é riquíssimo Nos detalhes É um boneco Simplesmente Maravilhoso Numerado Como todos sabem A mão Número Deixa eu ver se eu Colocar aqui Se vocês conseguem De três mil peças Essa aqui É de número Trezentos e cinco Tá ok E agora A última Surpresa Que eu vou fazer Ela é bem grande Eu vou ter que Me levantar Para mostrar Uma surpresa Bem legal Que é Uma coisa Que eu fiz Que é Colocado aqui Em casa Com muito carinho Trata-se Dessa época Uma coisa Um pouco Diferente Hoje O quadro Do beijo metal Vai mudar Um pouco Vou mostrar Para vocês Uma coisa Que vocês vão gostar Tá aqui Isso mesmo Pessoal O quadro Com o anão Ronnie Esse quadro Justamente Do pôster Da Som três Eu coloquei Coloquei Numa moldura Olha só Eu adoro Adoro Esse pôster Estive ele No durex Na minha casa Como eu falei Eu tenho três Se não me engano Deles Um eu coloquei Há muitos anos Atrás Nessa Bela moldura Deixa eu colocar Assim Para vocês De detalhe Oz e o Anão Ronnie É isso aí Mudei um pouco Sai um pouco De cena Para guardar O quadro Aqui Já vou colocar Ele no lugar Dele E é isso aí Pessoal Muito obrigado A todos O lado B Se despede De todos E Até o próximo episódio Notam Osui 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 US Eu sou o meu amigo. Eu sou o meu amigo. Eu sou o meu amigo.